Perdoe, eu não fui só Você é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você também quer isso Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe A carlinha, a rocha, carlinha Bloco de saideira Ou vai até as 3 horas da manhã, sério Começa logo a beber essa toa Até lá tu termina Galerinha linda de Marcelos